Eu acho que é uma necessidade de fuga agora. Eu acho que nós vivemos um momento, há mais ou menos 500 anos, de escravidão. A gente vive para pagar a conta, a gente vive para o básico. Não é que você vai no mercado e vai comprar um queijo de 50 reais. Você nem vai comprar a mussarela, que custa 5, porque o salário mínimo está 800. Então, o cinema fica o lugar da magia, um lugar onde você consegue extrapolar um pouquinho do teu limite diário. No dia a dia, as pessoas estão tão preocupadas em pagar as contas, que eu acho que o que mais está fazendo falta nesse momento para o brasileiro é um pouquinho de dinheiro no bolso. Eu acho que foi um pouco dramática essa resposta da Catiúrcia. Você acha? Um pouco dramática. Não, mas foi boa. É porque você, dentro da sua burrisia, você não entende. Eu pego no ônibus, Pedro. Eu entendo, eu acho que está coberto de azul. Só que eu quero dizer o seguinte, é que eu acho que existem formas e formas de falar sobre ficar rico. Eu acho que no nosso filme, o ficar rico é, na verdade, uma desculpa muito boa de dramaturgia para uma situação inusitada, que é quem não tem dinheiro ter que gastar dinheiro para ganhar dinheiro. Eu acho que aí mora a loucura desse filme e talvez na abordagem que a gente tenha feito do filme, na forma como a gente pensou e a gente construiu a linguagem, os atores, a interpretação, a gente trouxe um envelope muito diferente para um tema que está tão batido, para um tema que é tão recorrente, para um tema que é sempre muito explorado. Eu acho que talvez a coisa do estar rico da noite para o dia não seja o mote principal desse filme. Eu acho que o mote principal desse filme é a situação inusitada de uma pessoa que não tem dinheiro para gastar, de repente é obrigado a gastar muito dinheiro para ganhar muito dinheiro e tudo de uma forma muito realista. E aí, obviamente, concordo 100% com o que a Catiú você falou, do ponto de vista social do brasileiro que não tem dinheiro no bolso para comprar um negócio no supermercado, certeza absoluta que ele vai se identificar com isso, porque realmente isso é um drama. E não é só esse o drama, o drama é comer marmita na hora do almoço, o drama é ter um chefe babaca que fica te azucrinando o tempo inteiro, o drama é você querer o cara gatinho e o cara gatinho não te querer, o drama é você não ter tempo para fazer, sei lá, um mínimo de cuidado com a tua beleza, o drama são milhares de dramas que a vida do capitalismo acaba oprimindo o trabalhador comum. E aí o dinheiro acaba virando meio que um instrumento da felicidade, parece uma coisa meio louca que salva tudo. E aí o filme também acaba que aborda isso de uma outra maneira, como se isso não... Porque a Catiú você até falou muito bem numa entrevista que ela disse que ela falou... Que eu não vou repetir. Tá bom, mas eu repito por ela, que ela disse uma coisa muito verdadeira, que ela falou assim, o personagem dela é um personagem que não se basta no dinheiro, a felicidade dele não se basta no dinheiro. E ele traz essa reflexão também para dentro do filme. É que esse é o valor, né? E o valor não está no dinheiro, o valor está no amor, na convivência. O que eu falei na outra entrevista que o Pedro está dizendo é isso, que você, num momento de morte, por exemplo, você entende que o dinheiro não tem valor nenhum, porque você poderia, você daria todo o dinheiro que você tem na vida para ter aquela pessoa de volta, né? Então, é... É que tem uma hora que o dinheiro não compra mais. Acho que o filme discute um pouco isso. Assim, ela não consegue mais, não tem mais o que ela comprar. Depois que você compra tudo, tudo, comprou tudo, está tudo comprado, o que você faz com o dinheiro? Qual o sentido do dinheiro? Ele acabou. Você não consegue, tem um vazio que você não preenche com o dinheiro. Ele acabou. Então o filme tenta um pouquinho discutir isso, e menos a coisa do, tô pobre, ah, tô rico, que loucura, ah! Tchau!